Olá, aqui é a Tainá Rúbia, sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. E hoje eu tô aqui pra te alertar. Cuidado com o excesso de técnica. Muitas vezes a gente fica focada em concluir cursos pra iniciar o nosso negócio, em aprender técnicas novas pra seguir em frente, em ficar colocando objeções ou aprendizados necessários pra seguir em frente. E nenhuma dessas técnicas substitui a sua força de vontade. Eu tô aqui numa série de 360 vídeos diários, então você pode acompanhar um por dia aqui e você pode observar que nenhuma dessas técnicas que eu tô te dando vai substituir a sua real força de vontade. E sabe por quê? Porque a força de vontade é o que dá energia no negócio. É onde você coloca o seu sentimento, onde você coloca a sua vontade de fazer dar certo. E isso, técnica nenhuma substitui. É muito comum encontrar pessoas patinando, 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 porque elas estão presas em técnicas, elas estão presas em teorias e elas não estão ali fazendo o que precisa ser feito no quesito energia. Muitas vezes eu coloco algo pra rodar, eu faço coisas e às vezes eu não tenho o domínio total da estratégia e da técnica daquilo. Mas eu vou ajustando aquilo conforme a coisa já está no ar. Até mesmo pra testar se o meu público gosta ou não. Então, você pode perceber, essa série mesmo de 360 vídeos é algo muito simples que eu gravo aqui no meu escritório, com o meu celular. Então, isso sim é você pensar. A sua força de vontade anda maior que a sua técnica? Para pra pensar nisso. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau! 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 Tchau!